Chegou a hora do esporte por aqui, vamos lá! Dominique Cabral já tá por aqui pra trazer os detalhes. Ontem teve Super Terça e hoje a Super Quarta com os resultados, né, Domi? Exatamente, Maria só jogou ontem na tela aqui do SCCSBT. Então, bora falar desses jogaços de bola. Vamos começar falando de Champions League. Nessa terça-feira a gente conheceu os dois primeiros semifinalistas da competição. O Real Madrid venceu e assim vai disputar sua terceira semifinal seguida. Já o Milan empatou, mas também se garantiu na semifinal. Então, bora ver os melhores momentos. Pode rodar! No caminho do Milan a Istambul, uma viagem a Nápoles para enfrentar uma torcida que lotou o estádio Diego Armando Maradona, ídolo eterno. E a torcida não se cansou de empurrar o time da casa. A vitória tinha que ser por dois gols de diferença no tempo normal. Por isso, tanta pressão. Do outro lado, no elo entre Giroud e o goleiro Alex Merete. O atacante perdeu um pênalti. Teve a chance de se redimir e parou no adversário de novo. Até Rafael Leão arrancar pela esquerda e dar este presente. Giroud agora não desperdiçou. 1 a 0. O Napoli teve a chance de diminuir, mas o goleiro Magnan defendeu a cobrança de Kivar Kistelia. E quando o gol de Ossiman saiu, era tarde. O empate garantiu a vaga do Milan nas semifinais. Aqui no Stamford Bridge, o Real Madrid, que já tinha vantagem, voltou a vencer o Chelsea e se garantiu pela terceira vez consecutiva na semifinal da Champions League. Em Londres, a noite foi toda brasileira. Na primeira etapa, Vinícius Júnior apareceu pela esquerda e parou em quepa. A partida parecia equilibrada e exigiu muito dos dois goleiros. Courtois precisou fazer essa defesaça para evitar o gol inglês. No segundo tempo, brilhou o oportunismo de Rodrigo. O atacante fez o primeiro depois do passe de Vini Júnior. E após essa linda jogada de Valverde, o brasileiro ficou à vontade para carimbar a classificação. 2x0 e festa dos visitantes. Real Madrid e Milan classificados. E depois da eliminação, o zagueiro Thiago Silva falou sobre a situação do Chelsea na Premier League e também falou que essa pode ter sido a sua última Liga dos Campeões. Se não me engano, faltam sete jogos para acabar a temporada. A gente está bem longe do G4. Praticamente, eu acho que a gente não tem confrontos diretos. Três, eu acho, desses sete. Se não me engano, um só em casa. Então, a tarefa é muito difícil. É uma temporada bem frustrante para mim, particularmente falando. E, de repente, esse jogo aqui de hoje foi o meu último, como eu falei, ali dentro da Champions, né? É que eu só tenho mais um ano de contrato. Estou chegando no final de carreira também. Enfim, então fica uma decepção, uma tristeza grande. Mas eu acho que a gente tem que procurar trabalhar para mudar esse final de temporada aí. Tentar ganhar o máximo de jogo possível. E hoje vamos conhecer os dois últimos classificados para a semifinal da Champions League. Se enfrentam Inter e Benfica e também Bayern de Munique e Manchester City. E nessa terça-feira também tivemos Sul-Americana. E os brasileiros se deram bem, viu? As duas equipes que foram a campo garantiram os três pontos. Bora ver! Foi embaixo de muita chuva que São Paulo e Porto Cabelho foram a cão. O time paulista não fez um bom primeiro tempo. E foi surpreendido com boas jogadas dos venezuelanos. A equipe da casa, inclusive, deixou o campo sobre vaias no intervalo pela própria torcida. No segundo tempo, o São Paulo voltou outro. Caleri entrou e deu uma outra cara para o time, que conseguiu criar boas jogadas. Mas o gol só saiu no finalzinho, quando o Nestor fez bom passe para Caleri, que fez o pivô para Marcos Paulo finalizar nas redes. Logo na sequência, o time ampliou ainda com o Michael Araújo. Fim de jogo, dois para o São Paulo, zero para o Porto Cabelho. E nessa semana, estamos na última semana de The Ocean Wasting em Itajaí. Se a gente tivesse aqueles sonzinhos, provavelmente seria o... No domingo à tarde, os barcos partem para New Portland, nos Estados Unidos. Mas antes da partida, que tal embarcar no veleiro Malísia e conhecer um pouco mais sobre os barcos que estão dando a volta ao mundo? Então, todos a bordo? Vamos ver! Após a emocionante chegada, Itajaí foi a vez da equipe de terra embarcar em um trabalho intenso para reparar o veleiro. Da vela, casco, aquilha, tudo consertado. Barco na água, preparado para a próxima etapa. E hoje, quem está a bordo é o time do SCCSBT para mostrar para você como é o veleiro por dentro. E aqui dentro é relativamente apertado, viu? A equipe ainda está montando a parte interna, mas é nesse espaço que ficam as camas, duas em cada lateral. Uma cozinha para preparar os alimentos que são em sachês para otimizar o tempo. Pifou nos mostra também um equipamento, uma espécie de filtro que retira a água do mar e transforma em água potável para o consumo da tripulação. Banho? Completo só em terra firme. Em alto mar é uma aventura. Utilizam toalhinhas apenas. Com certeza não é o local mais confortável do mundo, mas é muito tecnológico. O Aimoca 60 possui, por exemplo, o hidrofólio, essa espécie de asa que faz com que o veleiro levante até um metro e meio da água, ganhando assim muito mais velocidade. O diretor do Malísia nos fala um pouco sobre a tecnologia a bordo. O barco tem uma tecnologia muito avançada. Com muitos sensores, eles conseguem monitorar em tempo real tudo o que acontece com o veleiro, a velocidade e também conseguem detectar a aproximação de alguma onda grande que pode representar perigo para a embarcação. Tem também um botão de emergência a bordo, caso aconteça algum imprevisto, e a tripulação pode acionar para pedir socorro. Somos monitorados 24 horas por dia. O barco possui um sensor para detectar gelo, por exemplo, para desviarmos. O Aimoca 60 possui 18 metros de comprimento. É construído de fibra de carbono. É mais rápido, pode ultrapassar os 70 quilômetros por hora. Comporta cinco tripulantes. Possui oito velas gigantes, que armadas podem cobrir um campo de futebol, por exemplo. Os mastros possuem 29 metros de altura. A Kiga, responsável por manter o equilíbrio do barco, pesa três toneladas. O Aimoca 60 estreou na The Ocean Race. E esse é o veleiro Malísia. O time que está confiante para a próxima etapa. Sim, estamos confiantes. O barco está pronto. A tripulação tem muita experiência. Sabemos que os outros barcos também são grandes equipes. A próxima perna é uma perna tropical, um pouco mais suave. E acho que os barcos vão navegar mais próximos uns dos outros. Muito legal conhecer um pouquinho mais de perto o dia a dia dos velejadores, né? E olha só, hoje à tarde, a partir das duas horas, acontece a regata interna PRO-EM. É uma cortesia dos velejadores com convidados atletas, patrocinadores e também autoridades. Você pode acompanhar do mole da barra a regata que acontece também amanhã, novamente, dez horas e duas horas da tarde. Marister, já pensou ficar 30 dias só na toalhinha? É o jeito que tem que se virar do jeito que dá.